Música Era aquela pobreza, mas era aquela pobreza assim, aquela paz. O que tinha para comer, eu comia. O dia que não tinha, eu não comia. E o que tinha, a gente ficava satisfeita. A gente brincava de cozinhado, cozinhava plantas, estremes, bordava nas folhas de bananeira, escovava com folha de laranja, folha de andu. Brincava de comadre, boneca de sabuco, boi de mandinha. Era muito bom, escorrega na gamela, mamãe na praia, pica e esconde. Hoje o povo não brinca, né? Brinca não. Então, mas é muito bom. A lua clara, porque não tinha luz, né? A gente brincava ali, nas portas, cada dia na porta de um. Era bom, muito bom. O povo fala que a vida de antigamente é ruim. Não, era boa. Muito bom. A gente fala, não deve lembrar. Eu lembro, eu gosto de lembrar. Aqueles banhos na praia, tomar aquele banho lá na praia que a gente vinha cinzenta. De tanto banho, lavando roupa e tomando banho. Lavando roupa, tomando banho e gente pulando, dá salto mortal naquele poço fundo. Tinha medo. Tinha aquelas mulher tirando ouro, né? Fazia com esse puxado fundo. E aí, elas não gostavam que a gente tomasse banho. Ela caia, a gente caía lá no puxado. Era muito bom. Sua pobreza, sem roupa, sem sapato, sem nada de comer. Tinha dia que tinha, tinha dia que não tinha, tinha dia que não tinha. Tinha dia que não cindia nem fogo. Quando achava uma coisa pra comer, um arroz que a pessoa chegava da roça e trazia, a gente pegava fogo no vizinho pra acender o fogo da casa da gente. Mas era bom. A gente não sentia fome. Agora hoje o povo fala que rouba porque tá passando fome, né? E a gente não comia, não sentia fome, não precisava de roubar. Meu pai falava, olha gente, tudo que a gente chegava em casa com ele, ele queria saber. Aonde vocês arranjou isso? Vai pôr lá? Onde vocês achou? Aí de tá, tinha o que comer? Tinha, não tinha, ia deitar. Meu pai fazia uma fogueira coberta e não tinha, né? Aí ele fazia um fogo no meio da sala e ficava aquele fogo ali a noite inteira aquecendo. E ele ali, aí ele falava, meus filhos comem pedra ou pau, mas é junto comigo. Separando, quando meu irmão, ele tava ruim, meu irmão levou ele pra roça. Mas aí eu fiquei, tinha minha irmã mais velha, né? Aí ela arranjou um emprego pra mim, eu fiquei no meu emprego, ela no dela de noite, e eu ia dormir com ela. Mas era bom, que não precisou de nós roubar, não é? Por isso eu sei viver. Com pouco e com muito. E naquele tempo era mais difícil, né? E hoje não, eu tô trabalhando ainda, né? Tô com minha pensão, É pouco, é um salário, a aposentadoria que eu aposentei agora, mas continuo fazendo o bolo, porque não dá. Muita coisa que eu não gosto de antigamente é fogão de lenha. Eu me enchi muito com lenha, carregando caminhão de lenha, sabe? Pra guardar pra dentro, rachando lenha. Aquelas lenhas moiadas, a gente pelejando pro fogo acender. Aí eu não gosto, não gosto de fogão de lenha, não. Aqueles panos de prato, tudo preto, a gente pelejando pra limpar. Aí eu não gosto de fogão de lenha, não. De jeito nenhum.